O que é Billy Oceans? Billy Oceans Billy... O... 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 Pai, eu sou muito gordo Ih, Gustavo tá chorando O... O... Break Tá vindo a dançar com ele Vem cá Deixa um pouquinho, pai Ele dançar com o cachorro Pega ele ali agora Ó, b-boy Tadinho do Billy Billy não é muito Opa, ele tá mordendo Ele tá mordendo Ele tá mordendo Só um pouquinho, deixa eu filmar mais ele Vira ele descosta Ó, b-boy Ó, o Billy Break dance É, se eu Eu também vou chorar em Ó, 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 ó Ó, ó, ó Eu também Ó, ó Pai 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 Pega dele agora Tirou, tirou Pega dele agora Ó, pai Pai, é pra vestir Yeah, b-boy martelo da house Pai, ó, ele tirou Ah, ah Que tu vai fazer com o cc? Ah! Hum!